Fala rapaziada do canal, aqui o Arnaldo DK, sétima parte do Horizon Zero Dawn, campanha terminada, tô indo pra DLC, Frozen Wilds, tô subindo a montanha aqui, dando continuidade e indo em busca da platina. O jogo tá praticamente platinado, né? Ah, 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 ah. Ah. Cara, eu fico babando com os cenários desse game Paisagem Tá fazendo o que, Eloy? Esse caminho leva ao corte Os Banuki não tem nada a oferecer, além de misticismo inútil O Eclipse não ficará parado enquanto fica brincando na neve Volte para a tarefa Que surpresa você ainda estar aqui Pensei que tivesse partido Me desculpe, ainda estou preocupado com o destino do mundo Estive pensando Chamas Banuki amarram cabos azuis ao redor da pele, não é? Tipo alguém que a gente conhece, né? Então, na verdade, você só quer que eu fique longe dos Banuki Para não me aproximar do seu passado Não é o passado que me preocupa, Eloy É o futuro Ou a possível falta desse Por isso, deve parar de tagarelar e voltar ao que interessa Mas, como sempre Faça como quiser Sim, sim Não é o futuro Não é o futuro Não é o futuro Não é o futuro Ah, um novo inimigo. Máquina demoníaca. Máquina demoníaca. Máquina demoníaca. Máquina demoníaca. Máquina demoníaca. Caraca, velho. Criatura violenta aqui. Primeiro já... Olha a aurora boreal ali, velho. Isso, cara. Tá parado aqui, cara. Tem que pegar o... Seu Badruga e Professor Girafales em Acapulco, cara. Jogo bonito, cara. Jogo bem feito. Caraca, velho. É cada cenário que eu fico... É cada cenário que eu fico. É cada cenário que eu fico. Isso aí. É cada cenário que eu fico. 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 Aranjo, marca-se O que é isso? Sabe o que é, né? Testei a mente suja, cara Acho que eu sou o único que desenhou A piroquia ela deve ir com a loja Caralho, o Sérgio Reis O Sérgio Reis tocando berrante O Sérgio Reis, mano Guarda Banuque O Sérgio Reis O Sérgio Reis Acho que tem gelo nos meus dentes Tenho certeza que não vai passar frio aqui, Nora Eu suei um pouquinho com a escalada Você chegou ao corte, forasteira Não que você vai ficar muito Aqui é o limiar da Odi O maior povoado no corte Fumaça saindo da montanha E do vilarejo também Pra que será? O pé Nosso chamã nos abandonou Nosso chefe levou nossos melhores caçadores à morte Onde buscaram? Quer saber que a morte pode vir ao seu encontro a qualquer momento? Acredito que nossos caçadores sabiam disso Os jovens caçadores aprenderam a missão de tambor do trovão Às vezes a perda é o preço da sobrevivência Devemos confiar em ele Devia ter trazido um carrinho Algo grande deve estar acontecendo Quase todo o vilarejo está seguindo pra fumaça Se prepare para algo em comum, Nora Burgrand Mercador de necessidades Muitas vezes os Banuki botam fogo nos mortos Mas hoje não Por que os corpos não puderam ser recuperados? É Situação pesada Os melhores guerreiros Perdidos Então estão preparando uma despedida diferente Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Só vou voltar aqui pra ver se tem alguma sidequest pra cá. Fica à vontade para escutar e aprender com as telas. Pode ser algo útil. Os Kanu pintam da mesma forma que elas. Não posso carregar muito peso. Eu mesmo, se ele não estivesse escondido atrás de seus assassinos. Os Kanu pintam da mesma forma. 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 Mais horrores entre nós que conta do bem. Certo. Se eu quiser descobrir mais sobre como esse daemon afeta as máquinas, preciso encontrar Uria. E pra isso, preciso falar com o aprendiz dela. Fora, espera. Espera aí. Com força aí. Espera. Arach? Essa sua arma forasteira, essa lança, eu consigo ver a luz azul nela. Isso? Foi feito por uma conhecida minha. Ah, uma xamã? Ah, não. Mais pra artesã? Um artesão não entende a fagulha no metal, a canção que o metal faz dessa forma. Mas poderia ser melhorado, modificado com a ajuda dos antigos. Ao norte daqui tem uma caverna, um poço na neve. Lá dentro tem um ninho de aves de metal. Ache uma ave, ainda não depenada por algum xamã. Busque um trilho dentro dela, comprido como sua lança. Isso é tudo que sei dizer. Pegar um trilho de aves de metal numa caverna. Perfeitamente normal. Novidade da caçada? O rebanho está perto do acampamento. Não vão se separar dessa caça. Vamos aguardar. Algum deles se descarra. Não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ai, tá congelado 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 Caraca, eu tô apertando o pulo Não dá pra vir aqui agora Ai, tá congelado Quietinho 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 Vamos lá. 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 Amém. 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 Dá pra ir reto aqui não? Descendo rápido. Lá, deve ser de onde a água tá vindo. Parece com o que os antigos construíram. Cara, uma represa. Isso vai ajudar. Tchau. 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 Pensa no sol de verão, no ventinho das árvores. Que, como? Tchau. Tchau... Tchau. 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 Tchau... Vamos lá. O escudo sobrecarregou. Foi o pulso daquela cor. 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 E aí foi o pulso daquela cor. Então, terra, avancei um pouco mais, eu já vou me adiantar ali, pelo menos marcar aquela lareira ali, aquela fogueira ali. Eternia. Pegar aquele caminho ali mesmo, caminho tortuoso. Pegar aquele caminho ali mesmo. Vamos arrumar osso de texugo. Essa aurora boreal muito bonita. Pegar aquele caminho ali mesmo. 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 Sinto que meu olho vai congelar se eu piscar. Ah! Já estou bem longe. O caminho do xamã deve estar por aqui. Esse deve ser um dos marcadores que Nautoki me falou. Quer ativar? Pelo visto, os marcadores apontam para dar orientações. Não vamos mais até o fundo da caverna fria e esquisita. Sem saída, mas pelo menos tem coisa aqui. Será que vale a pena? Pegar os caminhos que a luz não está indicando? Tomei o caminho errado. Evidentemente, não. O que é o signo? Será que é para me guiar pelo som? Se houver mais, talvez meu foco encontre. O caminho é errado. O caminho é errado. Essa não é a saída. Armaduras, quem diria? É, o foco consegue ver os sinos. Isso me ajuda a ver o caminho. Mais um marcador. Ótimo. Tomei o caminho. Tomei o caminho. O caminho é o caminho. Tomei o caminho. Então é por aqui. Tomei o caminho. Tem de me guiar o caminho. Calma. Voltar? Não. Um sino. Não sei se já vi essa bifurcação antes. Não é por aqui. Mas então, por onde? Caramba, ardiloso demonio. Entendi. Subindo. Pra cá, não é? Ardilosos. Preciso ter cuidado. Pra cá mesmo. Ok? Por aqui. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Vem de ar de lousa aqui. Mecido de trás de reforçado. Vamos ver o que tem aqui. Pera que eu não posso equipar nada nesse... Nessa roupa que eu estou usando. Não é por aqui. Aqui. Queim dos deus. Não cuíram? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. 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 É, mais se fechou. Uma curiosidade aqui... 3% A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que consigo subir lá A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Este deve ser o santuário que Nalto que me falou. Devo levar um pouco de brilho azul. Quanto brilho. Não é à toa que vale tanto. Armas e armaduras extremamente poderosas. Armadura não precisa, porque essa armadura que eu estou aqui é a armadura suprema da Crytek. Estou querendo um arco de caça melhorzinho aqui, que o meu já está defasado. Nalto que disse que Eurya passou pelo santuário e subiu a montanha, é melhor eu subir as escadas. Uma porta antiga. Será que Eurya está aí? Um monte de equipamentos esquisitos. Que lugar era esse? — Aqui é o diretor. Diretor de segurança Blevins, reenviando suprimentos de emergência. Vê se entendem dessa vez. Vocês merdinhas não vão querer que eu chame o povo de SLC. O diretor de segurança Blevins está agindo igual um tiraninho. Não consigo nem espirrar sem ele querer bancar o controlador. Dá pra vir pra cá mesmo. Os nódulos no piso devem se conectar à porta. Parece que a porta está conectada. Há alguma coisa por aqui. O que é pra eu fazer com essas luzes? É os puzlers que me matam. Essas coisas giram, mudando o curso da luz. Certo. Vamos ver se a porta abriu. Beleza! Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ar fresco à frente. Tchau. Parece que preciso subir aquelas escadas. Tchau. 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 que eu faça não há prece que te alcance nenhuma marca que rompa os seus laços não posso te ajudar se não falar até as mesmas marcas do maluco que seja algo que me ajude quem não como como chegou aqui o caminho foi selado pela própria voz eu eu usei um desses posso te mostrar sim faça isso e por favor o exalio e os coletáveis coletáveis A DLC. A DLC é longa, hein? A DLC. 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 Února. Tem alguém aí? Ora, ora, eu preciso. A transmissão é autorizada de toda a proclamação. Não, não vou ceder. Ora, eu tenho que fazer. Ora, eu vou fazer a transmissão encerrada. Você conseguiu recuperar a voz dela. Você ouviu o chamado da voz convocando minha presença do tambor do trovão. Ela conseguiu se livrar dos laços do Daemon por um momento. Por causa do que você fez. Quem é você? E o que você quer? Eu sou Eloy. Nautok me enviou. Ele disse que precisa da minha ajuda. E ele estava certo. É que você... É uma revelação. Agora tenho certeza que a voz ainda vive. Pode ser que juntas encontremos um jeito de libertá-la. Não vamos nos precipitar. Vim até aqui para obter respostas e até agora não consegui nada. Você é que parece ser a resposta. Mas é claro, contarei tudo o que sei. Você tem alguma história com essa voz? O... espírito? Ela salvou minha vida. Aqui, anos atrás, durante a guerra com os Karja. Dispersaram o meu Herak. Fiquei para trás, sozinha. Atraí o inimigo para o nevisco. Torci para despistá-los ali, mas não funcionou. Então, eu me refugiei nesta caverna. Então, escutei a voz. Uma andarilha. Perdida também. Uma voz da luz azul, mas separada dela. Ela pediu ajuda. Ela me escolheu. Mas eu não podia ajudar ninguém, não com os Karja atrás de mim. Então, ela me ajudou primeiro. Me ajudou fechando uma porta na montanha. Aqui você deve ter aberto para ver aqui. Trancada de forma similar a que se vê nesta sala. Foi o que manteve os Karja longe. Estando a salvo. Eu pude fazer o que ela me pedia. Burgrind disse que você talvez conheça alguém chamado Silens. Que talvez tenha se encontrado com ele no conclave. Evoque esse nome e segredos o acompanham. Ou somem, como talvez seja o caso. O que você quer saber? Ele fez coisas terríveis. Mas também me ajudou quando ninguém mais podia. Queria saber mais sobre ele do que sei hoje. Imagino que o apoio dele seja indispensável. Mas você terá que pagar o preço. Infelizmente, jurei ao conclave que manteria sigilo sobre esse assunto. Eu entendo. Mas você e eu estamos tentando nos ajudar, certo? Sim. Mas eu quebraria o juramento. E isso não posso fazer. Deixa eu ver se entendi. Ouvimos duas vozes. Uma você chama de voz. Capturada sei lá como, pelo que vocês chamam de Damon. Seja lá o que esse Damon for, tem a ver com as máquinas. E por que elas ficaram mais perigosas. Quero saber como. Tanto a voz quanto o Damon estão em uma montanha. Tambor do Trovão. Então, vamos até lá descobrir do que se trata? Não dá. Tambor do Trovão é perigoso mais do que imagina. O Damon tomou pra si. E também... Arata, que não o permitiria. Ele é o chefe e controla a passagem para a montanha. E é impossível convencer ele. Acho que precisam de um novo chefe. Ah, com certeza o Erak vai adorar essa ideia. Você é caçadora, certo? E aposto que não é qualquer uma. Não é impossível. Mesmo para uma forasteira. E Arata, que não recusaria o desafio. Se você fosse conhecida no Erak... Espera... Ah... Eu? Desafiar Arata? Eu não quero ser chefe de nada. Muito menos de uns Banuki que não me querem. Mas você quer ir ao Tambor do Trovão, não quer? Você ouviu a voz. Ela está sofrendo. Atormentada pelo Damon. Ela deseja ser livre. É provável que ao ser liberta dos seus laços... Ela possa fornecer as respostas que procura. Não acredito que eu vou engolir essa. Tá. O que eu preciso fazer? Chame a atenção do Erak para mostrar que é digna do desafio. Vença nos campos de caça. Elimine os bandidos no corte. Ou fale com minha amiga Secule. Ajude ela. E todos vão te notar. Faça o que puder. Quando for a hora de jogar sua lança aos pés do Arata... Que estarei lá para apoiar você. Até lá... Estou aqui para responder as suas perguntas sobre o desafio. Ah... E mais uma coisa. Na caixa logo ali tem uma arma. Igual a minha. É sua. Talvez seja útil para você. Caminho do Xamã. Opa. Espera aí. O Aloy. Calma. Seis brilhos azuis. Ah, agora veio o lança. Ah, agora veio o lança. Ah, agora veio o lança. Dança de raios. Banuque. Será que vale a pena? Ah, eu tenho que equipar. Esse negócio de tutorial eu não fiz nada, velho. Impressionante. Não consigo nem lembrar da sensação do calor. Venha para o Rio de Janeiro. Ah, o cenário é muito lindo, velho. Ah, o cenário é muito importante. Fume da montanha. Tem coisa aqui. Concluí uma prova dos campos de caça. Termine o acampamento de bandidos. Conserte e converto pescoção. Vale com o Scully. Vamos lá. Calma, calma. 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 O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Não. Não. Deixa os queimar. Converti o bichinho aqui, né? Ele tomou a chapuletada só e morreu. Não. 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 Então, você deixa mais unionista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Provavelmente eu vou ter que dar um choque Para depois eliminar Provavelmente eu vou ter um choque Essa arma é boa Provavelmente eu vou ter um choque Ai, vem eles O terceiro lugar pertence a você Quer ir de novo? A prova ofensiva desafia um caçador a aguentar a variação do fluxo de combate As máquinas serão liberadas nas arenas em etapas Pense com calma Estratégia Só então conseguirá derrotar todas elas sem perder sua vida Começaremos quando chegar na neve no fim daquela corda Ainda é preciso botar as máquinas de volta Bati o tempo de um campeão Isso deve impressionar o zoeira aqui Vamos lá Vem waves Ainda é preciso botar as máquinas do fluxo de combate Terminando Agora o tiro em frente Progressivo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ter que ser do jeito difícil. Vamos lá. 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 Agora tem o Mikazum. Agora tem o Mikazum. Agora tem o Mikazum. O Mikazum. O Mikazum. A superfície da água congelada. O Mikazum. 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 Bandidos não são futis. Acabar com eles mandaria um tipo diferente de mensagem. Ou a gente lupa! O sol vai brigar quando eu terminar. Os capacetes dele são grossos demais. O sol vai brigar com ele. Tchau. Não tenho medo de morrer. Não tenho medo de morrer. Vem aqui, seu idiota. Malzão. Um equipamento gigante. Vai ter um chefe. Seus crânios loucos deixaram um intruso entrar. Não os deixem escapar de novo. Achem-nos, matem-nos. Vocês são fortes ou fracotes? Peguem eles! Isso pode ser um problema. Tchau. 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 Uma arma de fogo... Eu não tenho... Eu não tenho a munição. Vai ficar comigo. Eu não tenho... Ah! Tem arma de fogo, mas não posso fazer isso. Ação. Tá. Dá 20 flamas pra fazer o negócio. Ação. Os bandidos, velho. Caraca, só sobrou aquele carinha lá, velho. Ficou agarrado. É isso. Tem uma galera aqui ainda. Caraca, eu lanço as chamas, velho. Tem mais de onde su... Ah! 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 Não tem medo. Ah! Ah! Faça o seu melhor. Não vai escapar dessa! Aí vai! O que isso vai fazer? Acai! Ah!!! Ah! 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 Oque eu... Não vai escapar dessa. Ei, Dregumi! E aí, cara, as partículas ali. Logo, zoeiras descobrirão que destruiu o acampamento dos bandidos. Meu nome deve estar correndo pelo limiar da Oji. É hora de desafiar Arataki. Tá? Lama sempre falta. Temos de aprender a abatir. Olha o fogueiro aqui. Não há nada que eu vejo. O forte não possam puxar. É uma questão de tempo até que Pedrigumi se torne o outro limiar da Oji. Devemos perder as novas máquinas ou vamos superá-las. Nós usamos cores vivas na caçada. Nada para evitar... Cara, não gostei dessa arma não, hein? Se eu aumentar o dano... Será que eu tenho mais chances aqui de conseguir... Cara, eu não ativei a fogueira aqui no campo de caçada, não? Caraca... Tem uma... Essa casinha ali... Opa... Opa... Nós somos dentes brancos. Viemos da queixada de Banur para testar quem pretende andar conosco. Um teste. Naqueles campos de caça? Não. É uma provação. Sobreviver na geleira da rota feada como nossos ancestrais. A temporada foi dura. Duas ainda não voltaram. Esperaremos. E abençoaremos seus esforços. Depois partiremos. Não vão nem procurar suas caçadoras que sumiram? Um dia. Em alguns meses, a água do degelo costuma trazer os corpos. Inacreditável. Se houver uma chance de estarem vivas, eu irei procurá-las. Mesmo que estejam vivas, elas não aceitarão sua ajuda forasteira. Para nós, sobreviver é sagrado. Em mais nada se pode confiar. Veremos. A sobrevivência. Essa é é sagrada. E largam gente para morrer. Vamos lá. Eu não ativei. Esqueci de ativar a fogueira. Voltou para tentar mais? Que bom. A prova de controle testa só os mais sábios. Começaremos. Ainda é preciso... Aumentei o dano da arma para ver se... 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 Aumentei o dano da arma. Asc Ort subscribers do o dano da arma para ver se estávendor. Aumentar um pouquinho O dano da arma foi Eu não sei se tem troféu Pra fazer Sol cheio aqui A prova de chefe eu não posso fazer ainda Então Depois eu volto aqui Mas eu ainda vou lá naquele pescoção Ah, tem coisa aqui Peça do trilho Vou fazer logo a principal Depois eu volto, cara Posso recuperar aquele pescoção ali E aí E aí Eu esqueci de comprar os mapas Com os vendedores ali Os mapas de coletável Ainda funciona Se eu trouxer aquele pescoção de volta à vida Vai chamar a atenção E aí E aí E aí Esse foi o último dos catadores Melhor analisar o pescoção Ver quais são as avarias Que bonito, hein Parece que os catadores Arrancaram três peças grandes Talvez consiga reativá-lo Se conseguir recuperá-las Saber o que tem na cabeça E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estão procurando por mim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tô ouvindo um barulho aqui. Tô ouvindo um barulho aqui. Tô ouvindo um barulho. Tô ouvindo um barulho. Tô ouvindo um barulho. Tô ouvindo um barulho. É, encaixou. Tomara que funcione. Tô ouvindo um barulho. Tô ouvindo um barulho. Agora eu preciso subir no pescoção de novo. Preciso achar um ponto alto. Tem que subir ainda, né? Tô ouvindo um barulho. Tô ouvindo um barulho. Podia se abaixar aqui, né? O pescoçudo. Ah, é ali. Já que tem inimigo ali. Hold on. Hold on. Porra, respawnaram os malditos. Tô ouvindo um barulho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou no comerciante ali ver se consigo comprar os mapas. Um minuto do seu tempo, Nora. Como posso te ajudar, Burgrind? Reze pela minha pobre sorte. Eu finalmente encontro Banuque dispostos a negociar. E aí, eles desaparecem. Três caçadores chegaram alguns dias, sem provisões, equipamentos, nem faziam ideia de como coletar umas peças. Me pediram pra ajudá-los na jornada. E você me conhece, Eloy. Sou sentimental. Aí, eu venho de fiado. E eles não pagaram. Bom, eles tentaram. Olha o que fizeram com esse coração de tirânico. Mas isso faz tempo. Tô começando a me preocupar com eles. Não sou cobradora, Burgrind. Se eu procurá-los, será pra garantir que estejam bem. É claro, é claro. Fogo da Forja, me perdoe. Eu até gostei dos patetas. Ou... Aço fundido da juventude, coisa e tal. Mas, caso consiga encontrá-los, você poderia lembrá-los do nosso acordo? Uma garra de incinerante, um circuito de ardiloso e uma presa de bocarra. Se eles me trouxerem essas peças, a dívida pode ser esquecida. Só peço que cuide pra eles não quebrarem tudo. Eu vou... pensar. A última vez que os vi, iam para o Nordeste. Lá tem boas máquinas para caçar. Se decidir que eles valem o trabalho, você pode procurar por eles lá. As marcas do leio mudam a medo, mas um caçador habilidoso não deixa o medo tomar conta. Ah, tem que ser aqueles vendedores especiais. Outros que são memórias. Acho que é tudo isso. Vamos pegar... Esse aqui. Consegui achar osso de texugo ainda, cara. A CIDADE NO BRASIL Ah, aí está alguém com quem eu passaria o dia... Oi, professor, calado pelas águas. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso só pode ser piada. Não é piada, Arata. Entendi. A forasteira é sua marionete. E com você apoiando ela, não tenho escolha se não aceitar. Esperava mais de você, irmã. Foi você quem me proibiu de ir ao tambor do trovão, irmão. Irmão e irmã? Isso é um pouco mais complicado do que eu pensei. Não, não é simples. Você vai me encontrar em vultos de gelo. E eu vou pôr um fim nessa brincadeira. Suponho que te devo uma explicação. É. Eu também acho. Por que não me disse que você e Arata que são irmãos? Achei que não precisaria. Estou surpresa que Arata que falou disso para uma estranha. Ele deve estar furioso. Nem sempre tenho tato com... Pessoas? Eu prefiro a companhia dos espíritos. Ou nenhuma. Não queria que você pensasse que nossa jornada é uma briga de família. É bem mais importante que isso. Oriah, não se trata de parentescos. Quero saber o que tem no tambor do trovão. A voz, o daemon e qual a relação disso com as máquinas. Mas se vamos seguir em frente com isso, preciso que seja sincera comigo. Eu subestimei você. E Arata que. Não vou errar assim outra vez. Nos vemos nos vultos de gelo, então. Então, lá vou eu arriscar a vida para comandar um bando de casa Banuki. Quem nunca sonhou com isso? Vultos de gelo, aqui vou eu. Vou tentar pegar esse pigmento aqui. Vou tentar encontrar logo... Os ossos de texugo. O pigmento bem aqui, ó. Fiquei olhando para esse acampamento aqui de tinturas. Por aqui. Isso aqui é igual. Vai encontrar os celeiros do Forza Horizon Opa, delícia Opa Onde está esse Onde está esse bendito Pigmenta Só pode estar aqui Será que está dentro do acampamento? Claro, todos eles queriam azul Minhas mãos ficarão manchadas por semanas Salafrários O material tem uma cor singular Faltam Sete Tem estatuetas animais Faltam cinco Só que as estatuetas animais Eu não Eu não comprei o mapa Acho que eu posso comprar o mapa agora Voltar aqui Oferecem fases Ninguém esquecerá os ataques rubros Mas quem sabe Seja lá o que estiver acontecendo Faltou o mapa do brilho azul Faltou o mapa do brilho azul Faltou o mapa do brilho azul Tem um aqui Tem um aqui Outro aqui Sai um pouco da quest principal Sai um pouco da quest principal Desciso de ter chugos Vai durar bem Vai durar bem É... Preciso de ter chugos Vamos Consegui mais um osso de texugo Já vou tentar encontrar logo aqui O bagulhinho O bagulhinho É... Frio... Estou frio demais. Já entendi. E aqui? Sempre. Fugueira aqui. Fugueira aqui. Fugueira aqui. Fugueira aqui. Estou lestar. Fugueira. Fugueira. Fugueira aqui. Fugueira aqui. Fugueira aqui. Fugueira aqui. Os peixes se recusam a pegar minha isca hoje. De novo. Não dá. Então tá aqui. São os dois coletáveis do jogo. E tem a missão secundária aqui, né? Encontrar uma entrada pra inundação. Eu tô impressionado com o efeito de HDR desse game. A qualidade da imagem nessa minha TV nova. Os níveis de preto aqui tá absurdo, cara. O meu único problema é que como eu tô streamando pra vocês com a câmera... Eu tô com duas luzes aqui na minha cara, então... Eu fico recebendo... Eu apaguei a luz do teto do meu quarto aqui, mas... Essas duas luzes aqui acabam me incomodando um pouco. Eu tô querendo pegar esse arco aqui. Olha... E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. E tome arranhão. Tem alguma caverna aqui? Tem alguma caverna aqui? Tem alguma caverna aqui? Tem alguma caverna aqui? Pelo visto, os antigos gostavam desses animais. Será que dá pra entrar aqui por baixo? Tem alguma caverna aqui? Aqui tem coisa, hein? Inundação detectada. Evacuação necessária. Bacia inundada comprometida. A bacia é inundada. A bacia é inundada. Esse é o ruído? Parece um centro de controle. O que houve aqui que causou a inundação? Beleza, então. Talvez eu devesse tentar analisar objetos nessa área. Alguém esteve aqui. E não faz muito tempo, não é visto? Que bem preso, sei lá como. Pela forte, né? Como é boa, o que eu tô questioning andando por aqui? Você está bem? Você acaba de me dar uma grande alegria Por um momento, achei que meu fogo acabava Minha forja esfriava Mas não, não Não, velho Gildon De nada? Calma, começa do início O que está fazendo aqui embaixo? Mil perdões Quando só se fala consigo mesmo, dá para contar suas histórias em qualquer ordem Tem um artefato naquele depósito que eu quero muito Consegui, mas como deve ter percebido, a porta não se mexe Eu tirei um desses trecos arredondados e anelares da parede perto da porta e nada Aí tentei o painel com um botão Ainda nada As minhas delicadas tentativas acabaram fazendo a câmara... E não dá Então eu apertei o botão outra vez Um pouco forte demais, eu acho Agulhas e fumaça É óbvio que eu entrei aqui para investigar E as minhas... Cuidadosas passadas devem ter ajudado a ponte a cair de vez Quando a ponte ia desabar, eu notei que estava muito pesado E eu resolvi largar aquele anel na água para correr mais rápido E quando o meu correu desistir da empreitada, a porta fechou na minha cara E assim eu vim parar aqui, neste exato momento Então, temos que substituir aquele anel e entrar no depósito Aí eu conserto o painel e desligo o sistema E eu finalmente vou botar as minhas mãos naquele vidro refletor Tá bom, Gildon Como vamos chegar àquele anel? Temos quatro mãos, garota Temos quatro mãos Ali atrás há dois portões gigantescos Mas eu acho que precisam ser abertos ao mesmo tempo Juntos, podemos secar este lugar Acho que é melhor começar, então Eu concordo Água agitada Não vou conseguir nadar Lá pra frente, garota Viu a válvula? Hora de botar a mão na massa Eu cuido dessa aqui Tem uma outra válvula no outro lado para trancar o portão Você se importaria de atravessar e... Fazer as honras? Sabe... Eu tô lembrando demais o coração que eu fiz Tem aqui no fundo Me dá boas e pedra Ponto como uma montanha Queria ter um trem a verdade Pra que eu coloco Vem parecendo a caminhada Medra, segurando o fogo Onde o fogo Tá danada Hoje o peço que vem nessa casa Onde o desligado Onde o velho mundo Onde o pás, né? Aquele mais um Quatro, mora Banheira de água parada Maravilha Maravilha Você conseguiu Agora segure essa válvula e gire Pode deixar Só mais um pouquinho e eu vou conseguir mover o portão a arrebentar Pronto, agora vai dar pra baixar o portão Certíssima Quando eu baixar esse portão terá que girar a válvula de novo É melhor travar ele direito Um portão já foi Já foi metade Então tá Ao segundo portão Escadas são raras e muito especiais, garota Você pode usá-las pra chegar exatamente onde você precisa ir E só até lá Hum, aposto que as válvulas do segundo portão estão em algum lugar lá em cima Mas como vamos subir a tela? Parece que dá pra pular lá nessa Plataforma enferrujada Talvez assim dê pra subir A corrente tá forte Não dá pra nadar contra E ainda menos refrescante do que parece Quebrou exatamente onde eu tava O fita é portado pro objetivo Bom Eu voltei Eu tô voltando Eu tô voltando Eu tô voltando Bom salto. Bom. O que eu tô dizendo? Foi incrível. Eu nunca vi tanta imprudência e descaso com a própria vida. Obrigada. Né? Pronta? Um, dois, três, quatro. Por que de exibindo os covardes? Não, não. Corta, corta. Esqueci a letra. Bom. Chãos, a gente começou tão bem e de repente ficou horrível. Ah, essa é a história da minha vida. Não. Não. Nada de coisa pesada. Mundo clima, precisamos de um nome pra banda. Cuidado aí embaixo. Família da Represa. Tá, já fizemos isso antes. Vai ser tão fácil como cair no buraco. Isso se você pegar a válvula no outro lado, né? Se for a mesma configuração desse lado, deve ter um túnel de acesso por aqui. Isso também faz um túnel de acesso por aqui. Isso também faz um prazer. Não. Tchau. 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 Eu tenho feito o mesmo. Não dá pra pular direto pro contrapeso daqui. Mas dá pra subir mais e ficar acima dela. Caraca. Não! É muito louco, garota! Descendo. Não dá pra subir mais. Você consegue? Quero ver outro desses saltos doidos. Pronto. Já podemos ir. Não dá pra subir mais. Não dá pra subir mais. Só tenta não atrapalhar. Perdão, forte. Não dá pra subir mais. Não dá pra subir mais. Não dá pra subir mais. Vamos descobrir quando eu matar ele. Não dá pra subir mais. 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 Não, 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 não. É a intuição do velho Gildo em ação. Eu nunca me perdi com ela. Claro, às vezes tive que dar algumas voltinhas a mais, mas... Deixa pra lá. Para o depósito. Aos espólios. Ah, o que temos aqui? Mais tesouros do velho mundo. Esse cara é cheio de surpresas. Vamos dar uma olhadinha. Você não queria entrar no depósito? Sim, sim, e muito, mas... Eu tenho um tempinho pra dar uma bisbilhotada. E você? Drenamos água suficiente pro que precisamos fazer, mas... Será que dá pra esvaziar a representeira? Tubos, válvulas... Talvez dê pra drenar o resto da água. Tá bom. Hora de fazer a corrente e seguir pro lugar certo. Eu sou um cara que geralmente se maravilha com as complexidades, mas... Admito que isso já é demais pra mim. Não esquenta. Acho que eu já sei. Música para os ouvidos. Cada ferramenta com sua função. Palitos não são flechas, como diz o ditado. Música para os ouvidos. Sua cabeça funciona bem, garota. Ela vê nuances e finesse. Ela não é que nem a do... Do velho guiudo. Parece que tô no caminho certo. Tem algo errado. A água tá fluindo. Só que pro lugar errado. Essa tarefa precisa de muita... Paciência, não é não? Infelizmente, eu acho que herdei a inquietude da minha mãe. Acho que não é isso. Acho que não é isso. Ali, cada vez mais perto. Indo com muita calma, né, garota? Você que dá certo. Certa vez, um quebra-cabeça car já me engabelou por meio dia. Quase chegando. Quase chegando. Quase chegando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cheiro de uma manhã ao lado da forja no meio Uma bobina especial aqui Deve ser só para essas armas novas O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quase lá Logo estarei com o vidro refletor em mãos Bem como eu e mamãe fazíamos O que é isso? Para que você está mexendo as mãos assim, garota? Como assim deu certo? Eu jurava que você realmente tinha perdido o juízo Cadê? Onde? O que é isso? 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 Tá? O que é isso? Eu fiz a coisa das buy- cá O que é isso? Ah, agora é só uma. Oh, é ainda muito mais bonito, não é? Quer dizer o que mesmo? Ah, significa que funcionou. Pela forja. Ah, você é maravilhosa. Já te disseram isso? Eu vou arriscar dizer que sim. Eu ouvi algo do tipo uma ou duas vezes. Ah, ela é modesta agora. Mestre das artes dos antigos humilha todo mundo do veio na exploração e ainda quer ser modesta. É que eu não fiz nada sozinha, Gildon. Não. Não, suponho que não. Então o que vai fazer quando for voltar para o veio? E privar as pessoas do limiar da Ode de ouvir a história desse confronto pode esquecer. Ainda vou ficar mais tempo. Mas é sempre melhor ter mais versões da história. Vem cá me dar uma mão, pode ser? Bacia inundada vazia. Interior acessível. Dano de inundação mínimo. Parece que a bacia também secou. Melhor dar uma olhada. Outra aventura tão cedo? Você é mais corajosa que eu. Ah, mas disso não restava dúvidas. Ah, mas disso não restava. A água tá baixa. E pelo som, acho que Lawai já tá no ruído. Não, eu sei. Não, eu sei. E não. Não, eu sei. Não, eu sei. Eu sei. Então eu sei. Eu sei. Vamos lá. Está ficando mais alto. Ela não estava brincando sobre o som. 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 Ela estava brincando sobre o som. Ela estava brincando sobre o som. Ela não estava brincando sobre o som. Ela 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 estava brincando sobre o som. esgotos o dá para ouvir daqui eles batendo nos canos seria fascinante pena que sou eu que estou procurando batei meu primo o 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 agora é só ficar longe deles ah tá ali ó os três tão aqui eu tô exatamente com 14 dá pra pegar o o o arco que eu tava querendo depois eu vou lá eu acho que eu tenho que comprar eu acho que eu tenho que comprar as três a todas as armas né agora eu não sei se eu tenho que comprar todas as armaduras com esse melhor guardar o 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 outro lado do lago tem eu vou dar uma volta, eu não vou jogar aloe na água não velho, muito frio o 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 ativar essa fogueira lá né já tô no caminho mesmo nunca se sabe quando posso precisar o 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 colecionador de estatuetas eu pensei que a minha arma ia ficar com a a filha do maluco mas tá comigo aqui vamos lá vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Eu vou aproveitar aqui já, como hoje é dia 22 do 2 de 2022, nada melhor do que fazer uma platina tão importante num dia tão icônico. Vamos lá, crânios flamejantes. Pelo menos, vamos deixar pra debater a ideia depois da caça. Essa vai ser boa. Pelo menos, vamos lá. 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 Neve vermelha. Pelo menos, vamos lá. Pelo menos, vamos lá. Tá aqui, cara. Tá aqui, cara. Pelo menos, vamos lá. 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 Bateu no meu bichinho Ataque hein Eu não sei qual é o meu Consertei ele Eu não sei qual é o meu 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 Uma descida e tanto E nada natural também Talvez eu não esteja sozinho Tá aqui uma das aves de metal Tenho que largar alguma coisa Olha É o último Quero ver o que vai acontecer agora O que eu vou ganhar com esses bichinhos O troféu já liberou Poderia usar meu foco Ver o que aparece Não tão imóvel afinal Agora posso atravessar Só preciso subir Se aqueles técnicos folgados acham que eu vou deixar eles entrarem aqui e ferrarem com a rotina dos drones Eles subestimaram bastante o meu senso de missão Vamos reiniciar aquela holotrava Eco, Sierra Eco Sem espaço Não pedi um monte de câmeras voadoras Eu quero segurança Não vigilância E segurança significa armas Juro por Deus Não vou ser eu quem vai apagar o fogo Se ou quando Um ato de terrorismo profanar essas instalações Talvez meu foco possa ajudar Ninguém mais tocou nessa máquina Desde que foi isolada Danificada Acho que os Banuki chegaram primeiro Vão ser eu quem vai apagar o fogo Tchau, tchau. Meu foco pode encontrar algo Não deve ser difícil de tirar Vou mostrar para o xamã quando voltar para o limiar da Odd Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero dizer que isso vai melhorar minha lança É o que a menina tinha falado lá Tem um pigmento aqui no... Pigmento no acampamento dos bandidos, né Cara... Você não consegue focar na campanha principal, o jogo não deixa Tem protegido, boas caças, companhias toleráveis... Não importa se nossos dias ficaram piores, caçar sempre será um conforto O pigmento está aqui, ó O pigmento está aqui, ó Faltam três pigmentos Tchau, 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 tchau Vamos ver quanto vale esse brilho azul Vou pegar esse arco aqui, hein Arco agressor Banuque É um troféuzinho É um troféuzinho E um troféuzinho É um troféuzinho Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí Ficou mais fraco que o meu arco antigo Agora deu uma melhorada Não, 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 não Tchau, tchau. Tá só a bobina de arma da ritmista. Caraca, congelamento, choque e corrupção. Não pode nem vender. Ah, isso aqui que ela vai fazer a arma, né? Ah, isso aqui que ela vai fazer. Ah, isso aqui que ela vai fazer. O arco de caça pra mim é indispensável. Tem aqui. Tem no alto da montanha. Faltam três. Vamos ver o que que vai dar. É aonde? Aqui. Colecionador de estatuetas. Vamos ver o que que vai dar essas estatuetas aí. Voltei, hein, Jock? Acho que você pegou meu interesse pelos bichos do velho mundo, né? Aqui está, Jock. Esta deve ser a última estatueta. Caraca. Pela luz azul, nunca pensei que veria toda a coleção reunida. E olha só, são... Magníficos. Você fez muito bem, Eloy. Esses podem ser os últimos registros de que esses bichos existiram. Fique com isso. É o mínimo. E volte aqui se quiser. Eu e nossos amigos animais. Esperamos por você. Animal. Por hoje é só. Até a próxima, então. Se eu clicar aqui, aparece um holograma. Ursos americanos. O magnífico urso negro americano. Trazido até você por Montana Recreations. Por acaso gostaria de ficar encurralado por essa coisa? Acho que eu ia curtir bastante até. Que fera mais bonita você era. Puma com colos. O temível puma. Trazido até você por Montana Recreations. Seu pelo é da cor da areia. Será que ele era um bicho escavador? Imagino que os dentes eram só para cavar. Bison, bison, bison. Esse é o nome em latim do nobre e incrível. É o visão americano. Trazido até você por Montana Recreations. Latim? Pode ser algum tipo de tradição do velho mundo? Mas aí... Repete o nome para mostrar respeito a certo animal? Ursos arctus. O ameaçador urso cinzento. O ameaçador urso cinzento. Trazido até você por Montana Recreations. Dá pra cortar alguém no meio com essas garras? Poderiam na juventude, mas você ouviu o Montana Recreations. Disse que é cinzento? Velho. Sua época já passou. Alce. Alces, Alces. O nobre Alce americano. Trazido até você por Montana Recreations. Seus chifres crescem como... árvores. Claro, esse... bicho... usava essa bela galhada para se camuflar na floresta. Cazela. O nocoileus virginianos. O majestoso Cariacu. Trazido até você por Montana Recreations. Não, parece um predador, mas... ele possui uma galhada capaz de derrubar suas presas na falta de dentes afiados. Canis lupus. O enigmático lobo cinza. Trazido até você por Montana Recreations. Será que esses lobos e nossas raposas são a mesma coisa? Depois de muitos invernos, talvez? Não. Não, isso é besteira. Será que pode falar sobre suas estatuetas? Elas não são minhas, mas... sempre tenho tempo... Você disse que um grande homem fez essas estatuetas. De fato, ele era, penso, um estudante do mundo natural. Como eu. Mas com uma habilidade muito superior à minha. O grande Montana Recreations. Possivelmente o maior estudioso da natureza que o velho mundo produziu. Sua voz de ser responsável pelos tótens busca acertáculos do conhecimento que ele acumulou. Também sinto esse desejo de entender os bichos, catalogar seus hábitos e preservar suas imagens. Eu gosto de me ver como um aprendiz de certa forma, continuando o trabalho dele. Algum dia penso que, sendo persistente, eu levarei seu nome. Em Jucky Recreations. É só o que eu queria saber. Tem certeza? Aprender nunca é demais. Vou voltar lá na menina pra fazer a melhoria. A primeira. São três armas que ela melhora, né? Eu tenho duas. Esses cajados aqui da Frozen Islands. São três armas que ela melhora, né? Ela não tá aqui, não? Olha com o Kamut. Seja o que for que os ouçam fazem, eles fazem com Deus. Isso é o que você... Não se fala alto os segredos de um xamã. Isso é o que você me pediu pra achar? Ponha isso na sua lança. Use pra fixar. Isso. Por hora. Terá mais, sem dúvida. Por que tá me ajudando? A luz azul tá sumindo. As canções das máquinas acapando. E o que o conclave faz? Eles sentam. Eles cantam. Eles observam. Já basta. Temos que lutar. E você... É uma guerreira. Nossa causa é a mesma. Não tenho certeza. Nem sei direito qual é a causa. Mas... Fico grata. Não precisa agradecer. Só agir. Agora posso fixar peças de modificação à minha lança. Que ótimo. Já vou começar a melhorar a minha... Uou! Ah! Foram as peças que eu vendi, cara. Ah! Sacanagem. Eu acabei de vender. Eu tô há 50 horas me perguntando. O que que são aqueles trianglinhos? Ah, vou vender. Na hora que eu resolvo vender tudo, aparece. É muita sacanagem, cara. Eu não tenho nem o que botar na lança, cara. Eu vendi tudo nas tranqueiras. Eu tô... Eu tô há... 30 horas carregando essas tranqueiras. Desde o... Desde a ilha. Desde o começo aqui. Desde essa parte aqui. Sacanearam agora, hein? Caraca, eu tô carregando isso daí há mó tempão, cara. Justamente na hora que eu desmonto tudo, vou liberar o inventário. Eu tô com vontade de chorar, velho. Tô com vontade de chorar, velho. Tchau. Cara, tem um pássaro. Peraí, filho. Tem uma galerinha aí, ó. Eu tenho que domar e consertar cinco tipos... Acho que cinco tipos de criaturas... Criaturas diferentes aqui na DLC. Os vultos de gelo. Marasa Kioria devem estar perto. Os itens que eu vendo ficam disponíveis em qualquer vendedor? Pensei que era só onde eu tinha vendido. Eu prevaleci em outros desafios piores. Nada me assusta. Mas isso aqui é besteira. Você não é maluco. Você não entende minhas responsabilidades. Eu te peço... De caçador pra caçadora... Desista. Vai nos deixar ir pro tambor do trovão? Você não viu o que tem lá, forasteira. Não arriscarei a vida da minha irmã de novo. Então é melhor a gente andar logo. Que seja! Vou sepultar a sua tentativa insolente no solo congelado! Vamos começar! Caçar! Sobreviver! Essa é a essência dos Banuq. E do desafio que te aguarda. Você vai escalar os vultos de gelo do leste e Aratak do oeste. Cada um terá de passar por várias máquinas letais. Caçadores do Uera estarão ao longo do trajeto. Eles vão te saudar. Chamando as máquinas pra você matar. A sua caçada te levará da colina ao centro. E dali desça para o vale e execute seu último oponente. Toda vez. Após matar sua presa. Você deve lançar um sinalizador como este. Assim poderemos ver seu progresso. Matar máquinas, lançar balões. Entendi. Então, o primeiro que lançar o terceiro balão ganha? É. Isso. Você é desafiante. Então será exigido mais de você. Se algum sinalizador seu vier após o diar ataque, ele triunfará. Você teve sua chance, forasteira. Você também. A caçada começa ao meu sinal. Agora! Eu botei pra frente. Tô botando pra frente igual um idiota aqui. Agora sim. Parece que tem várias formas de subir. Minhas pinturas marcam os caminhos. Agora é só subir. Vamos lá. Parece que tu no caminho certo. Quase chegando ao topo. Certo, desafiante. Você deve acabar com o rebanho abaixo. Todas as máquinas. Matar um rebanho? Ok. Eu consigo. Ok. 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 Não, não, não. Tá certo, lá vamos nós Agora suba na elevação e lance o balão Olha isso, cara Olha isso, cara Aloeiros 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 Só que provavelmente ele não tem Ainda a hope Recupera a vida com o tempo, mas Vou só testar esse aqui, porque a outra armadura Ainda é Eu ainda acho que a outra armadura ainda é melhor Ah, tem um Tem um pigmento perdido, deve estar aqui, né Ah 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 O legal é que Essa armadura da Com os negocinhos que eu equipei ali Ela dá uns Os status legais, mas A outra armadura Se aquela outra armadura tivesse uns Três slots, ou se ela tivesse três slots De Melhoria Aí seria legal Talvez possa negociar esse brilho azul É boa pra um remédio antigo Vamos achar o totem de pigmentação Será que ele está no alto? Desculpe Melhoria Ah, tá aqui Caraca, escondido Vou dar um pouquinho a roupa da Aloy Ficou legal Faltando dois aqui 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 Quero completar essa das três caçadoras demais Aqui Em cima da fogueira Nem sinal deles ainda Só vou sentar e esperar Testar essa armadura Eu já tava começando a me preocupar Tá tudo bem? Nós nos atrasamos Depois da última conversa Tínhamos muito pra pensar Posso imaginar Só mais uma caça Depois a dívida estará paga E vocês três seguem pro sul Prontos? Caçadora Os Sola Fria Sola Fria Solares Aguardam seu sinal Horrível Sola Fria Não achei que fosse inventar um nome pior do que Perus Queimados Bom, eu gostei Vamos caçar Ver os queimados Ver os queimados Vou tentar Eliminar umas máquinas aqui Putz, não dá O queimados Não dá, não? Cara, que armadura podre Give my armor back Sem condição nenhuma Caraca Coisa demais pra mim Não dá, não dá Ah, ah, ah 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 Vamos lá. Caraca, velho. O Gazinho. Desmirei na hora. Vai pro chão, anda! Conseguimos. Nem acredito. Isso é bom. Ajudamos Burgund. Burgund nos ajuda. Burgund ajuda a herói. E todo mundo ganha. É o seu fim. Morreu até peixe aqui, né? Peixe no meio do combate, astruta morrendo. Vamos nos despedir direito. Aqui. É a última peça que o Burgund pediu. Acho que a dívida acabou agora. Por enquanto. Até o Urkai quebrar outra coisa. Foi uma vez só. Você seria uma boa xamã, Eloi. Obrigado pela ajuda. Quem sabe um dia a gente se encontre em Solar. É hora de dizer adeus. Como se sente? Deixando o território Banuque. A única coisa que me faria falta já se foi. Eu quero mais que os puxa-sacos de Banuque morram de frio. Você exagerou, Urkai. Não é pra tanto. É estranho. O que é ser Banuque se Banuque te abandona? Como descobrir quem somos? O que você acha, Eloi? Quem somos pra você? Como vai se lembrar de nós? Você perdeu alguém importante. Isso deixou uma ferida. Vou me lembrar de vocês como perus assados. É. E não saímos disso com nada além de feridas. É isso mesmo. Isso é sobreviver. Depois de tudo o que sofreram, continuaram em frente. Somos as feridas do norte. Feridas do norte. Soa bem imponente. O que acha? Obrigado, Eloi. É um bom nome. Vamos honrá-lo. Vocês são os perus do norte. Vocês são os perus do norte. Uma torre aqui. Caramba, eu tenho que voltar ainda? Ainda tem uma finalização ali da quest deles. Ah, aqui. A areia perto do pôr do sol... Burgrind, como anda seu investimento? Uma beleza. Eu agradeço muito. Ouvi falar que aqueles três doidos estão se chamando de feridas do norte. Bom, agora que tenho essas peças, posso pagar uma das minhas dívidas. Então eles foram pro sul? É, foram mesmo. Tem um amigo meu em solar, se chama Otur. Ele me deve um favor. O velho Otur é um catador. É bem competente, aliás. Mandei ele pra prenderem com os melhores. Ou pelo menos com os bem competentes. Bom, cada um usa o aço como dá. Por falar nisso, aqui. Um sinal da minha gratidão. Alguns viram um britadeira velho enorme ao norte. Ele retornou após muitos anos. Abrei três brilhos azuis. Fico pensando como ela vai ficar. Ah, aí está alguém com quem eu passaria o dia. Uma quest secundária ali. Nós lembramos se manufrarem. Pensa no sol de verão, no ventinho da zaga. Minatut. Assim como as amarras da lei, com um cabo amarramos você. E ainda o seu crime foi um homicídio. Então precisamos expulsá-lo. Pra longe do Werak. Da proteção. Das nossas canções. Minha chefe... Kupilai. Não sou seu guerreiro favorito? Não me reconhece por esse dente que você quebrou? Quantas vezes te tirei de encrenca enquanto estava em apuros? Prometeu mudar sua atitude! Você é meu favorito! Mas o xamã já se decidiu. Enquanto aguarda o exílio, reflita sobre o que te levou a isso. Um teste de força? Quem, entre nós, recusaria o desafio de um forasteiro? Eu não! Mas eu não matei ele! Pietro, xixi... Guarde a sua história para o gelo. Não é do Arata que esse manto? É meu agora. Queria ter visto essa luta. Matou alguém, como disseram? Pode ser que sim. Se até minha chefe aceita, é bem possível. Isso não é o bastante pra mim. Querem me contar o que houve? Lutei contra um caçador Karja para resolver um desafio. É a pura verdade. Ele era forte e muito veloz. Uma boa briga. Muita pancada e boas porradas. Depois disso, eu só lembro daquela manhã cinza. E o Karja ao meu lado, com a cabeça totalmente aberta. Mas a pancada final não foi minha. Sendo sincera, você não tem uma boa defesa, Inatoti. Já disseram isso pra mim. Onde a luta aconteceu? Numa clareira, logo depois do acampamento de forasteiros Karja. Pale com eles. Eles não querem me ouvir. Dizem que não tinha ninguém por perto, além de mim e do Karja morto. O xamã leu os sinais que estavam na neve e concordou. Vou ver o que posso fazer. E volto depois. E eu fico aqui. O que mais posso fazer, além de esperar o berrante anunciar o meu exílio? Trabalho o dia todo na gripe. Jogando tinta na rocha. Ninguém sabe a história toda. Só tem bastante coisa pra fazer aqui. Já tá esse focinho de... Aonde tem com o focinho? Caramba, eu tenho que voltar? Vou ter que voltar pro... Pro mapa anterior. Pegar o focinho. Lá. Lá. Não pode direcionar o seu dano. 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 Eu acho que tem uma de gelo também, né? Não pode direcionar o seu dano. 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 Eu e meu amigo. Não pode direcionar o seu dano. Não pode direcionar o seu dano. Não pode direcionar o dano. Não pode direcionar o seu dano. Não pode direcionar o 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 dano. Caraca, vou ter que... Eu vou lá na área do tirânico para fazer a segunda arma dela. Ah, aqui. A primeira arma que eu liberei no Frozen nessa DLC, Frozen Wildlands, aquela elétrica, aquele cajado elétrico é muito bom. Agora, o lança-chamas eu não gostei. Para que arma foi essa que eu melhorei aqui, cara? Ah, essa aqui é de gelo. Olha, essa daqui ficou braba, hein? Essa de gelo vai ficar... Correta. Vamos lá. A terra está sedenta por água. Já, já erro? Não. Sem fazer barulho. É uma sensação boa não estar enterrada em merda. Então, aí vem um tirânico. Tô pronta pra isso. Ao seu celular. Aonde? Tadalho pra descer. Tadalho pra descer. Tadalho pra descer. Tadalho pra descer. Não tem nada. O que é isso? 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 Pena que o.. Ela é igual a de fogo, né? O tiro de gelo é média distância. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui também? Tá pra cá. Essa de gelo... É bom que a elétrica pega na distância, né? A de gelo e a de fogo tem que estar... A curta ou média distância. Sabe, senti falta dessa poeira vermelha. Olha, nossa ave. Estando pronta, eu vou atrás e... Boa. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Tirou um basso concentrado. Vamos lá. 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 Essa vai ficar... Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Caramba, olha onde está o garra abaixo. Tchau. Tchau. Consegui um pouco de brilho azul. Melhor gastar. Brilho azul, você vem comigo. Caramba, olha onde está o garra abaixo. Caramba, olha onde está o garra abaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sobrecarrega. Tchau. 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 A arma é tão forte que se der tiro muito rápido, super aquece e me machuca. Posso relaxar agora. Caraca, eu não posso subir. Ah, tá ali, ah não. O testigo escapou, né? Será que não tá aqui, é que tá lá embaixo? O que será que trocam por brilho azul? Ah, tá ali, ah, tá ali, ah, tá ali, ah, tá ali. E lá se foi todo o cuidado. Ah, tá ali. Ah, tá ali, ah, tá ali, ah, tá ali. Ah, tá ali, ah, tá ali, ah, tá ali. O que é isso? Está difícil de achar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O? O que é isso? O? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?